Voltamos ao vivo do Sambódromo Paulistano, onde a camisa verde-branco se prepara para começar a desfilar. A camisa que é tetracampeã do Carnaval Paulista, e que no ano passado dividiu o primeiro lugar com a Rosas de Ouro. A camisa se prepara para fazer o desfile final deste sábado e domingo nas escolas do Grupo Especial. Morena Boa gosta de samba. Dona Nair, da camisa verde-branco, já tem até bisneto, mas há 20 anos não perde um carnaval. E sempre rodando a saia na ala das baianas. Dona Nair tem 67 anos. Além do samba, tem outra paixão, os trabalhos manuais. Com o mesmo carinho que mostra seus panos de prato pintados à mão, ela faz questão de exibir a fantasia que vai usar este ano. Os colares complementam a roupa da baiana, tradicional personagem em qualquer escola de samba. As baianas, elas gostam muito de... Elas desfilam com vontade. Ali não tem ninguém com mais vontade. Desfilam pelo amor à camisa verde mesmo. E esse amor é muito grande para você? Muito grande. Para mim é muito grande. Quanto tempo já de amor assim dedicado à escola? 20 anos. E quanto tempo mais para a igreja? Ah, mais 20. Nem que foi para mim arrastando a perninha, mas eu vou. A dona Nair não precisou chegar aqui arrastando a perninha não. Está inteira e muito bonita, olha, elegante aqui, com as cores da escola, trazendo na cabeça um enfeite, que é uma jarra, uma jarra de cerveja, isso aí, né? Choc. Trazendo bastante colar, olha só. E eu gostaria de mostrar um detalhe aqui. Vejam, ó. Tem esse colar aqui, que ele está até mais desbotado do que os demais. Olha só. É um verde, né? Destoano. Há quantos anos esse colar está aqui, dona Nair? Esse colar está aqui neste lugar há 20 anos. Eu ganhei, quando eu entrei pela primeira vez na camisa verde, foi um presente da minha filha. Tinha o colar e também a pulseira. Mas a pulseira, eu não sei como perdi, num dos carnavais eu perdi. Mas o colar permanece aqui. O colar está firme. E a senhora, então, começou... A senhora tem 57 anos, né? Quer dizer, despertou para o samba com 37, né? 37 anos eu comecei a... Já conhecia, mas eu comecei a desfilar, foi com 37 anos. Ok. Bom desfile para a senhora. Muito obrigado. A dona Nair já está trazendo aqui a neta dela, que é Porta Bandeira Mirim. Daqui a pouco você vai ver a dona Nair, a neta dela e toda a escola de samba Camisa Verde e Branco, encerrando o desfile do Carnaval de São Paulo. Carlos Tramontino. A dona Nair é uma das 90 baianas que vão desfilar já já aqui pela pista do Sambódromo. Vamos para o meio da pista. Aline Hungria. Enquanto o desfile não começa, a gente vai conversar um pouquinho com a Malu, que é uma das diretoras da camisa. Malu, a chuva ameaçou um pouquinho. Você acha que o desfile pode estragar? Não, pelo contrário. Eu acho que a gente vai criar mais ânimo ainda e mais força para fazer um desfile maravilhoso, porque a gente vem com muita garga. Se chover não tem problema? Não, pelo contrário. A chuva já é absolutamente previsível. A gente veio para desfilar com tudo, entendeu? Está todo mundo com muito combustível? Muito. Quer dizer, combustível de energia, né? Porque se tiver combustível de ilusão, aí não dá muito certo, né? Obrigada. Tramontina. A velha guarda da camisa verde e branco quer fazer bonito este ano na Avenida. Vestidas de dama antiga. As senhoras da escola vão desfilar sob o olhar atento de Dona Odete de Jesus. Dona Odete é funcionária pública aposentada. Na casa dela tudo lembra a camisa verde tão querida. Quem chega para buscar a fantasia não sai sem experimentá-la. Dona Odete faz questão de conferir cada detalhe. Ela tem 57 anos de idade e entrou na escola quase que por acaso. A filha dela resolveu desfilar. E como mãe cuidadosa, Dona Odete fez questão de acompanhar. Gostou tanto que nunca mais deixou o samba. A feita de fantasia sem eu saber, era menor e eu tinha que acompanhá-la. Aí, desse ano, eu fiquei. Faz 27 anos que eu estou na barra funda, na camisa verde e branca. E não precisa sair? De jeito nenhum. Só quando Deus me calma mesmo. Do contrário, estarei lá. Olha aqui o sorriso orgulhoso da Dona Odete. O momento em que a escola de samba camisa verde e branco se prepara para entrar na vida. Foi aí, você acabou de ver o cumprimento da escola de samba camisa verde e branca. Enquanto a gente conversava com a Dona Odete, que está aqui, toda orgulhosa. Ela é da ala das damas antigas, né? E está aqui com, olha só, com três gerações da família dela que também desfilam aqui. Essa é bisneta, essa é a filha da Dona Odete e essa é neta, né? É, é minha neta. Dona Odete, me fala, qual é a sensação, a emoção que a senhora sente aqui agora de trazer toda a família para vir? Nem sei dizer, principalmente com esses fogos aí, dá dor no coração, a emoção é demais. E vontade de sambar também, é claro. Lógico, com fé em Deus, vamos sambar bastante. E a senhora acredita que a camisa verde esse ano consiga o título que quase pegou sozinha no ano passado? Não sou suspeita para falar, né? Sou suspeita, mas espero que sim. Bom desfile para a senhora, muito obrigado. É a camisa verde e branco, aqui se preparando para entrar no sambódromo de São Paulo. Carlos Tramontina. Para cair na folia, cada sambista tem o seu próprio combustível. Mas de acordo com a camisa verde e branco, o principal combustível do carnaval é a chamada loirinha. A história da cerveja, combustível da ilusão, é o divertido samba que a camisa traz para o sambódromo. Alô, meu presidente, mesmo ao frente, tu estarás presente. Pois vem brindar amor, 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 esqueça os mares da vida. É carnaval, tem verde e branco, tem cerveja na avenida. Pois vem brindar amor, 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 esqueça os mares da vida. Pois vem brindar amor, 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 amor. É carnaval, tem verde e branco, tem cerveja na avenida. Sua origem, sua origem ninguém sabe. Ninguém viu como é que é. Me acredite que se quiser, ela fez parte da Caquinoã. Lá no Egito, lá no Egito. Os filhos se caçou com o índio Cultivaram o trigo e a cevada E o que vieram abençoar Os grêmios tomavam, os grêmios lemavam Em uma antiga violência se tocava Caluswag, Caluswag no grande festeiro Davava a loura, fonte e cervejeiro É tradição, mas que beleza O alemão da arte de fazer cerveja Vira, 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 já mantei virar Dessa vira também vou tomar Vira, 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 já mantei virar Dessa vira também vou tomar O Brasil, o Brasil imperial Uma época distante Já se bebia Carma, carma, barbante Vai bater no samba Dos mares da brinda Com grito de gol da torcida Chega, chega de conversar Vamos beber, vamos cantar A barra funda, é emoção No combustível perto Camisa verde e branco do bairro da Barra Funda, aquecendo os tamborins, esquentando os sambistas para entrar na pista. Aline. A camisa tem admiradores em todas as escolas de samba. A Dura Divina, por exemplo, de 62 anos, torce pela mocidade alegre, mas está aqui toda encolidinha, só de olho, esperando a camisa passar. O Tadeu desfilou pela peruche e também está aqui, já cantando o samba da camisa. Também você dá uma torcida também pela camisa? Torcei pela camisa verde, cerveja na cabeça. Obrigada. E o pessoal aqui, já está cantando o samba da escola que foi uma das campeãs do ano passado. A camisa que levanta todo mundo aqui da arquibancada. A animação na arquibancada é grande. E aí na concentração, Rosângela? Olha, Trampotina, aqui na concentração o clima esquentou mesmo. A camisa está entrando na avenida com tudo, com muita emoção e levando com muita alegria o samba deles, que é o combustível da ilusão. O atraso vai atrapalhar a camisa ou não? Não, eu acredito que não, porque nós estamos bem compactos. E estamos realmente dentro do tema e a escola está entusiasmada, porque a nossa meta realmente é partir para o tri. Vai ser um samba, um desfile com muita cerveja? Com muita cerveja, é o tema, está aí na avenida para todos verem. Para ser campeão, tem que vencer a camisa verde. Muito obrigada. O seu Itamar é um dos diretores da escola. E com você, Trampotina? Olha a bateria se encaminhando para a linha de entrada. Ainda na concentração, Nelson. Nós estamos aqui ao lado da ala que, no enredo da escola de samba camisa verde e branco, representa Roma Antiga. Olha aí, o enfeite na cabeça das passistas é uma coluna romana. E logo atrás, tem um carro alegórico muito bonito, parece outra arca à primeira vista, mas na verdade é um barco, barco dos vikings. E agora há pouco, eles estavam aqui esparramando cerveja, estavam jogando cerveja no pessoal que está se movimentando em volta do barco. Mais atrás, um outro carro alegórico muito bonito. Pode ver aqui, são os vikings da escola de samba camisa verde e branco, se preparando para entrar no sambódromo. Encerrando o desfile das escolas de samba de São Paulo. Muita alegria, muita animação aqui agora. A marcação forte da bateria da escola de samba camisa verde e branco. Olha aí, a festa da cerveja. Então, Martina, se prepara aí, é com você. Pois é, e a camisa não entrou ainda, hein? E o público já está se movimentando. Olha o pessoal fazendo, acompanhando lá o samba, mexendo o corpo. Vamos relembrar aqui, desde as nove e meia da noite de ontem, nove escolas passaram pela pista. E realmente, as que mexeram com o público foram rosas de ouro e vai, vai. De repente pode estar aí mais outra forte candidata ao título de primeiro lugar, ao título de campeã. Vamos aguardar um pouquinho mais e ver o que a camisa vai fazer. A camisa que ganhou em 89, o ano passado dividiu o título, dividiu o primeiro lugar com a rosa de ouro e agora vem provocando muita expectativa. Aliás, Leci, a camisa verde e branco, você sabe, se negou a fornecer uma série de informações de alas e tal, porque disse que era surpresa. E que o pessoal só ia poder ver na pista. Bom, uma coisa eu sei, a escola virá com alas multicoloridas, os carros vão ter tonalidades predominantes, serão alegorias diferentes, as pessoas estão atuadas a ver. E somente a explosão da escola, que é o final, virá de verde e branco, né? Quer dizer, os carros disseram o seguinte, vamos fazer um carnaval limpo e elegante. Palavras do Claudinho Quatrute e do Bob. E vamos voltar para a concentração. Rosângela. Pois é, a ala das baianas está agora aqui, entrando na avenida. Uma ala muito animada e com as cores aí, ó, da escola, verde e branco. Fantasias muito bonitas e as baianas realmente muito animadas, apesar do atraso. O pessoal está entrando quase 10 horas da manhã, aí a escola começou a entrar na avenida. Mas mesmo assim, isso não tirou a animação do pessoal da camisa verde e amarelo. Olha aí, ó, a ala das baianas e agora vem a próxima ala aí, tudo em homenagem à cerveja. Tramantina. O som da camisa verde e branco começa a invadir a pista. A camisa está começando a desfilar. E o público aí, o público já está acompanhando, está vibrando. A camisa promete colocar na pista 4 mil componentes para cantar o combustível da ilusão, a cerveja. Nós já temos quase 13 horas de desfile. E o público presente aqui, na região norte de São Paulo, que acompanha o desfile, está aceso. E pelo jeito, vai acompanhar de pertinho o desfile da camisa. Leci, você sabe quanto de cerveja o Brasil produz por ano? São 5 bilhões de litros. Isso justifica se fazermos desfile da escola? É, inclusive, Império Serrano, há algum tempo atrás, fez esse enredo no Rio de Janeiro, né? Falando sobre a cerveja. E você sabe que, no tempo de crise, essa coisa toda, o pessoal, acho, bebe mais aqui, é para esquecer os problemas. Então, de repente, o enredo, sabe, é para... é só ficar mais solto. E olha só, Leci, a comissão de frente. São garçons e garçonetes com os copos de cerveja, servindo a rapaziada. O combustível da alusão vem, loirinha, vem, loirinha. Parabéns, você tem que alterar o meu astral e o normal. A barra pura é emoção. O combustível da alusão vem brindar. Oi, vem brindar, amor. E ser saúde, valida a vida. É carnaval, tem verde e branco, tem cerveja na avenida. O primeiro detalhe do desfile da camisa, que está começando a entrar pela pista, aqui no Sambódromo Paulistano. Vamos curtir o samba enredo da camisa e o desfile pega fogo mais de uma vez. É a camisa verde e branco, a última escola que desfila nesta manhã de domingo, aqui em São Paulo. Lá no Egito, o filho se casou com o índio. O Tibara, o trigo e a cebada, e o Deus disse que era abençoado. O trigo tomava, o trigo e semávão. É romântico, a virrueta, se torta a louça, o calo paga e o Brasil se fez. Dá pra favor, é um monte de cheiro, é tradição, mas que beleza. O alemão na arte de fazer cerveja. Vira, 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 já mandei virar. Dessa berra também vou tomar. Vira, 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 já mandei virar. Dessa berra também vou tomar. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Uma época distante, já se bebia. Da marca barbante faz parte do samba, dos barris da vida. Do grito de gol da torcida, que chega de conversar. Vamos beber, vamos cantar. Vem, loirinha, vem, loirinha. Agora vem fazer, alterar o meu astral, meu normal. A barra funda é emoção. Do combustível da ilusão, vem, loirinha. Vem, loirinha. Agora vem fazer, alterar o meu astral, meu normal. A barra funda é emoção. Do combustível da ilusão, vem, brindar. Pois vem, brindar, amor. Esqueça os palis da vida. É carnaval, tem verde e branco, tem cerveja na avenida. Pois vem, brindar, pois vem, brindar, amor. 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 Vem, brindar, vira, vira, já mandei, vira. Dessa berra também vou tomar. Vem, vira, 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 já mandei, vira. Dessa berra também vou tomar. Vem, o Brasil imperial. O que é que tem? Numa época distante. Já vai, já vai. Já se bebia. O que? Tá marcado avante, mas forte do céu. Nos pares da vida. Tá bonito, tá bonito. No grito de gol da torcida. Chega. Chega de confessar. Vamos beber, vamos cantar. Vem, loirinha. Vem, loirinha. Alterar o meu astral do normal. A barra funda é emoção. O combustível da luzão. Vem, loirinha. Vem, loirinha. Olha, vem com você. Alterar o meu astral, meu normal. A barra funda é emoção. O combustível da luzão. Vem, brindar. Oi, vem, brindar, amor. Esqueça os pares da vida. É carnaval. Tem verde branco. Tem cerveja na avenida. Oi, vem, brindar. Oi, vem, brindar, amor. Esqueça os pares da vida. É carnaval. É carnaval. Tem verde branco. Tem cerveja na avenida. Oi, vem, brindar. Oi, vem. O que se casou com o índio. O que farão? O que ver a cebada? O que o seu destino? O que era abençoar? O que não tomava? O que dizia é mágoa? O que é romântica? O que era o exasínio? O que uma merda? O carnaval. O carnaval é um grandeiro. O carnaval é um grandeiro. É carnaval é um grandeiro. É tragação. Mas que beleza. O alemão na arte de fazer cerveja. Vira, vira, vira. Já mandei virar. Desta verra também vou tomar. Vira, vira, vira. Já mandei virar. Desta verra também vou tomar. O Brasil, o Brasil imperial Numa época de sangue, já se bebia Tamar, cabar, banque, faz parte do samba Dos pares da vida, do grito de gol da torcida Chega de conversar, vamos beber, vamos cantar Vem loirinha, vem loirinha É o carnaval na camisa verde e branco Aí na frente, a comissão de frente Doze garçons, doze garçonetes Nas bandejas, taças de cerveja, é lógico E aí a bateria, 250 ritmistas Comando, Edmestre Neno Foi bem brindar, amor Foi bem brindar, amor Descansa o mar e da vida É carnaval Carro do Egito e do lado esquerdo A gente vê a deusa Isis, que é a Magali A presidente da escola Os carnavalescos, os deuses Isis e Osíris cultivavam o trigo e cevada E por isso, eles eram abençoados O carro a abriá-las, é a arca de Noé A arca que teria, pelo menos, metade do seu carregamento O líquido feito da fermentação da cevada A comissão de frente da camisa verde e branco Foi ensaiada por Tereza Santos Durante muito tempo, foi responsável pela Professoria Afro, da Secretaria Estadual Olha os torcedores da camisa aí, do camarote Fazendo a festa O carro do Egito, mais ao fundo, o carro dos vikings Esse aí é a Roma Antiga Esse é o grupo Ornitorrinco Comandado pela torca A Carrosser, que está ali ao fundo, com uma capa vermelha O carro representa as festas de Júlio César do Calígula E olha os vikings Todos com cerveja na mão Ninguém está remando Aqui ninguém rema, viu, Lecita Tem o pessoal para empurrar o barco Os vikings estão na boa, bebendo cerveja Eu acho que ela promete muitas surpresas até o final do desfile Com o quarto distribuição de cerveja na avenida E acredite se quiser Ela fez parte da arca de Noé Lá do Egito Você me casou com o índio Você para, você vê a semana E o seu tempo, você era aberto a Porque não tomava, você que se amava Com a Roma Antiga viu o ex-atitual Este carro da Roma Antiga Tem mulheres dentro de taças de cerveja Porque a lenda diz que o Júlio César Dispõe de amá-las As matava em tonéis de cerveja Vira, 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 já mandei virar Dessa verra também vou fumar Vira, 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 já mandei virar Dessa verra também vou tomar o Brasil O Brasil imperial O que é que tem? Uma época de sangue Vemos aí a Magali Que é a presidente da escola, né? Destaque no carro do Egito O ator Cacá Rousseck Rodeado pelas mulheres da Roma Antiga Aí estão a ala Transa Negra e Oba Oba Pessoal, muitas penas, bubas, fantasiados de onça Este é o carro da época medieval E aí o pessoal com a roupa de onça Esse é o Transa Negra A outra é a ala Oba Oba E a bateria vai chegando Ao centro da pista 250 ritmistas E aí o carro da época medieval Carlos Magno dava mais valor aos monges cervejeiros Do que aos seus comandantes de guerra O que é que tem? Numa época de sangue Já vai, já vai Já se bebia Tava acabatante Faz parte do samba Dos bares da vida Tem uma visão bonita na bateria Do grito de gol da torcida Chega E chega de conversar Vamos beber Vamos cantar Vem loirinha Vem loirinha Parabéns pra você Alterar o meu astral, meu normal A barra funda É emoção O povo se gostar Vem loirinha Vem loirinha Parabéns pra você Aí está a bateria de mestre Neno Que participam também Jamelão, Jair Alemão, Pesão, Tutubarão, Clauta, Cafuriga, Gilbertão e a Damascor A rainha da bateria, Gisleine E o diretor de bateria, bateria Mirim, Patricinho, também está de filão Os monges, os monges tão queridos de Carlos Magno Eles vêm junto do castelo Eram os monges cervejeiros da época medieval O chibarão, o chibarão, o treino e a cevada E o cícero, se era a pessoa Os gregos doam, o cícero tem a prova Eu vou, mandiga, viu, essa se torna Calo, sagro, grande, pesteiro Já falou, amor, de cícero É tradição, mas que em vireça O alemão, na arte de fazer cerveja O vira, 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 já mandei virar Dessa verra também vou tomar O vira, 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 já mandei virar Dessa verra também vou tomar O Brasil, o Brasil imperial O que é que tem? Numa época de sangue Já foi Já se devia O que, o que? Sama, acaba, bante Faz parte do samba E a ala das baianas Noventa baianas da camisa verde e branca E chega de conversar Vamos beber Vamos cantar Vem loirinha Vem loirinha Para bem fazer Alterar o meu astral Meu normal A barra folga É emoção O combustível já nos dá Vem loirinha Vem loirinha Para bem fazer Alterar o meu astral Meu normal Bateria da camisa Entra no recuo Abre o espaço E a escola segue Passaram as baianas E aí o destaque Esse é o carro da Alemanha O aperfeiçoamento da cerveja na Alemanha Representa o vilarejo alemão Verde branco se cerveja na Avenida E foi pequeno E o verde branco se cerveja na Avenida Surrei E o rei E o vinho Tomava, você quis ser mágoa Seu robo antiga viu essa se tocar Carlos Magno, grande festeiro Dava valor aos moitos ligeiros É tradição, mas que é beleza O alho é bom na arte de fazer cerveja Vira, 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 já mandei virar Dessa birra também vou tomar Vira, 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 já mandei virar Dessa birra também vou tomar Vira, 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 vira Numa época distante Já se bebia Da marca barbante Faz parte do campo Dos pares da vida Do grito de gol Ainda a bateria Chega de conversar Vamos beber, vamos cantar Vem, noirinha Vem, noirinha Para abrir, mas eu sei Alterar o meu astral Vem, noirinha A barra funda É emoção No combustível da luta Vem, noirinha Vem, noirinha Para abrir, mas eu sei Alterar o meu astral Vem, noirinha A barra funda É emoção Os croquis e os figurinos De camisa verde Foram feitos Por Carlos Dandrade Que também é carnavalesco Na escola de samba Simplesmente No Rio de Janeiro A camisa foi fundada em 1953 Ela nasceu de um grupo carnavalesco O pessoal se apresentava Desfilava no bairro da barra funda Que fica na zona oeste de São Paulo De camisa verde e calça branca Por isso acabaram recebendo o apelido Que mais tarde Tornou-se o nome oficial do grupo Camisa verde e branca E foi tetracampeã de 74 a 77, né? Exatamente Depois, quer dizer De 80 a 90 Ela teve o nosso saudoso amigo Carlos Roberto Tobis No presidente Foi campeão em 89 E embora ausente da escola Foi bicampeã em 90 Exatamente Dizendo que 86, 87, 88 Ela foi vista Ou seja, ela sempre esteve por perto Carro do Egito Na esquerda Isis E à direita o Deus Osíris A Isis e a Magali Presidente da camisa Também vou formar o Brasil O Brasil imperial O que que vem? Numa época de sangue Já se foi? Já se bebia Alatransa negra Alatransa negra Vem loirinha Vem loirinha Fora bem loirinha Alterar o meu astral Meu normal A barra funda É emoção O combustível da ilusão Vem loirinha Vem loirinha Fora bem loirinha Alterar o meu astral Meu normal A barra funda É emoção O combustível da ilusão Vem brindar Você acompanha ao vivo Do Sampódromo Paulistão Aqui pela Globo O desfile da escola de samba Camisa Verde e Branco A última do grupo especial Que se apresenta Nesta manhã de domingo O desfile começou ontem Às nove e meia da noite Passaram por aqui nove escolas E agora a camisa Foi campeã no ano passado Junto com rosas de ouro Está fechando o desfile de hoje A camisa é a última que passa E faz um carnaval Muito bonito Aí estão Jusceline Cogumelo Os puxadores de samba Alguns compositores de camisa verde Cidinha, Grego, Nelson Primo Alemão, Joana Dark, Chuchu Tornó, Adalberto, Aldo Paulinho do Cavalo, Marcelinho Esse é o carro da França Diz o pessoal Dizem os especialistas Os pesquisadores Aqui se referiu o Nelson Araújo Comecei o desfile Que Pasteur inventou a pasteurização Por causa da cerveja Aquele carro que nós vimos Uma pequena réplica da Torreifel É uma lembrança de Pasteur Com homenagem a ele E vamos acompanhar a letra Do samba enredo da camisa verde e branco Combustível da ilusão É emoção Do combo de gordalho Então vem brindar Pois vem brindar Amor E cita o paredo da vida É carnaval Tem verde e branco Tem cerveja na avenida Pois vem brindar Pois vem brindar Amor E cita o paredo da vida É carnaval Tem verde e branco Tem cerveja na avenida Por isso ninguém sabe E ninguém viu Como é que é E acredite se quiser Ela fez parte da arca de Noé Lá no Egito Lá no Egito Os filhos me casou com o índice Contivaram o trego e a cevada E os seus E era abençoar Os tregos tomaram Os tregos tomaram Eu vou rodiga Viu essa Se tu calos Pague Pague No grande Efeceiro Dava valor E a cultura Pode ser O cheiro É tradição É tradição Mas que beleza O alemão na arte De fazer cerveja O vira, vira, vira Já você virá Dessa berra Dessa nem vou tomar Vou vira, vira, vira Já mandei Dessa berra Também vou tomar O Brasil O Brasil imperial O que é que tem Uma época de Já foi Ah, se bebia Já marcava Ante Faz parte do chão Dos pais da vida Do grito de Toda A torcida Chega E chega De conversar Vamos beber Vamos cantar Vem loirinha Vem loirinha Agora vem fazer Alterar o meu astral Meu normal A barra Foda É emoção Do combustível Da luz Vem loirinha Vem loirinha Agora vem fazer Alterar o meu astral Pro normal A barra Foda É emoção Do combustível Da luz Vem brindar Oi, vem brindar Amor Amor Esqueça Uma linda vida É carnaval Tem verde e branco Que se esteja Na avenida Oi, vem brindar Oi, vem brindar Amor Amor Esqueça Uma linda vida É carnaval Tem verde e branco Tem cerveja Na avenida Onde tem Onde tem Ninguém sabe Quem sabe Ninguém viu Como é que é E acredite se quiser Ela fez parte Na Acade Noé Lá no Egito Lá no Egito O cirificador Com eles O que varão O triga e a cevada Meu Deus É um desfile da camisa verde e branco Que você continua acompanhando aqui pela Globo Na narração de Cleber Machado Camisa verde e branco Agitando o público aqui no Sambódromo Dez e meia da manhã Mais de doze horas de samba E a galera curtindo a cerveja da camisa A empolgação Tomando a avenida E agitando a galera Combustível da ilusão De alemão Paulinho do Cavaco e Adalberto O samba da camisa verde e branco Escola que dividiu o título do ano passado com a rosa de ouro E tá a fim do bi Foi me brindar Foi me brindar amor Com amor Descesa os mares da vida É carnaval Tem verde e branco Tem cerveja na avenida Com a brilha da camisa E a noção exata que você tem do desfile da escola Toda a avenida tomada É a última escola do grupo especial do Carnaval de São Paulo Por mil novecentos e noventa e um Viajando por todas as épocas da história A cerveja Abastecendo todo mundo Em todos os tempos Olha a imagem bonita da bateria Na camisa Que passou agitando E os componentes da escola Ligados na emoção do samba Olha aí o povão Como tem energia Como também se encheu Encheu o tanque Encheu de combustível Para curtir a camisa Em grupo sozinho Que vale a sambar Mostrando habilidade Aí o abre alas Da camisa A arca de noé Descobriram cerveja Até na arca de noé A arca de noé No Egito Na França Na Alemanha No Brasil Nos estados de futebol Em todo lugar O combustível da ilusão 43 minutos e 15 segundos O desfile Da camisa verde branco 4 mil componentes Uma das escolas Com o maior número De passistas De integrantes No Carnaval 91 No Carnaval Globeleza Que você curte ao vivo O carro da França Mais um detalhe pra você De volta O abre alas Noé tá animadíssimo Lá em cima No combustível da ilusão Vem noiria Vem noiria Alterar o meu ação No normal A barra funda É emoção No combustível da ilusão Vem brindar Vem brindar amor Aí mais um pouco Do carro da França É carnaval Vem ver de braço Costeiro inventou a pasteurização Por causa da cerveja É uma homenagem a ele Torre Eiffel Monumento característico Dos franceses Olha a alegria Do passista João do Pulo João Carlos de Oliveira O recordista Mundial do salto triplo Em 1975 Olha as francesas da camisa Esse é o Serginho Chulapa Centroavante artilheiro Também integrante Antigo da camisa E o Serginho é chegado Dá uma cerveja Ele confessa Os alemães Grandes bebedores de cerveja E produtores também Bebedou que quase todo mundo é Camisa verde branco A última escola do carnaval 91 Grupo especial em São Paulo A escola está chegando Na dispersão Cheia de energia Cheia de alegria Conferindo Lilian Amarante Está acabando a festa mesmo Agora A ala das baianas Passando pela faixa Que termina a vista E entrando na dispersão A escola entra muito animada E com o tempo folgado Sem muita pressa Como aconteceu Quando a gente da queda A camisa verde branco Entra com calma Na dispersão Para terminar a festa dela aqui E a festa do São Módulo Nesse dia do grupo especial Muito verde Branco E todas as cores Na avenida O pessoal Dançando animado Aqui chegando na dispersão Você que está acompanhando O desfile na Globo Está vendo o carnaval De todos os ângulos Agora vai ver Em um ângulo diferente Exclusivo Na tela da Globo Para você No carnaval Globeleza Lá do céu Como é que é o carnaval Aí de cima Josimara Pela primeira vez Vocês vão ter imagens Aqui da mais nova Passarela do Samba Aqui de cima De um desfile Um desfile que está terminando Na Passarela do Samba E vocês não imaginam A maravilha que é estar aqui Vendo isso Nesse momento Vocês estão vendo aí A Passarela do Samba Toda tomada Pela camisa Pela camisa verde-branco Que não é só verde-branco Que a gente vê não A gente vê um amarelo-ouro Muito forte Muito contagiante Um carro com espelhos Assim Muito bonito A gente vê uma movimentação Toda dos fascistas Que estão bem animados Por ser a última escola Esse pessoal está colaborando E parece que está agitando A galera Que está em pé Acompanhando o final Dos desfiles O movimento dos fascistas Contagia a gente Até aqui em cima Que tem vontade De sair sambando Mas infelizmente É um pouco perigoso Mesmo assim Os ventos aqui em cima Estão muito fortes E a gente está tendo Um clima meio de samba Porque o helicóptero Está gingando O vento está A uns 30 km por hora E a gente Em clima de samba Vai mostrando Esse um buraco Para vocês O Jorginho Nosso câmera Nesse momento Dá belas imagens Mostra para vocês Detalhes coloridos E bonitos E só a gente Aqui de cima Tem essa condição De mostrar para vocês Josimara Na tela da TV Carnaval Globaliza O ritmo do samba No balanço do helicóptero Só bate o pé Josimara Fica calma Vamos para a concentração Línea Amarante Mesmo Cleber E aqui continua Uma movimentação grande Dos diretores de harmonia Para que a escola Possa sair Da avenida No mesmo ritmo Que ela sambou Os 550 metros Não perder o ritmo E não perder a harmonia Agora o barco dos vikings Passando por aqui Espalhando muita cerveja No pessoal Inclusive na gente Estamos tomando Um banhinho de cerveja Junto com os sambistas Da camisa verde e branco Tomou muito banho de cerveja Hoje já? Bastante Mas deu para tirar Um barato legal Se Deus quiser Vai ser um tri Esse ano Melhor que banho de chuva Pelo menos Realmente Essa semana Deu muita chuva Mas hoje foi só samba Ó, derrubou o bandeiro Mas mostra aí pra gente A sua habilidade com ele Cleber, o pessoal Não perde o pique não Não pode perder Tem que seguir nesse ritmo No carnaval Bobeleza O Carlos Tramontina Por exemplo Até que resistiu Ficou aqui A maior parte do tempo Agora ele foi lá Para a avenida Carlos Tramontina Pois é Cleber Você deveria estar Comigo aqui, viu Porque tá bom Pra chuchu A gente que passou A noite toda aí Falando, falando, falando Chega uma hora Que você não resiste A escola Já passou por aqui Tá indo embora lá Mas o som Tá direto E aí não dá, viu Como é bom Como é bom Tá aqui no chão O pessoal Por aqui Ainda tá fazendo festa Olha só E a Alessi Cumprimenta o pessoal E o pessoal retribui É a festa com camisa Verde e branco Olha nesse brandão aí Saudando a galera No ano passado Foi a mesma coisa A camisa verde e branco Fechou o desfile Na época Na avenida Tiradentes E arrastou todo mundo Todo mundo ficou cantando Junto com a escola O samba também Era importante no final Olha a camisa Acabou de vender no título Justo com rosas de ouro Vamos ver o que vai acontecer Esse ano Kleber Vai terminando o desfile Da camisa Vai terminando o desfile Do grupo especial De São Paulo Lá na dispersão Lilian Amarante Isso Kleber Camisa verde e branco Na avenida É festa E festa é isso que a gente vê O pessoal chegando Na dispersão Confiante na vitória Foi uma escola Que já teve tantas vitórias Com uma camisa verde e branco Mas festa também É quando a gente vê Segurança dançando Todo mundo dançando Segurança esqueceu De ficar aqui Vendo quem passa Quem não passa Ele caiu no samba Junto com a avenida Brincando junto com o pessoal Da comissão de frente Que traz as bandejas Com cerveja E aí a época medieval Castelo medieval E a grandeza Da camisa verde e branco Passando aqui pela avenida Deixando o sambódromo E se concentrando aqui Para deixar O desfile A bateria agora chegando Uma bateria que sempre emociona Chegando a camisa verde e branco A última escola a desfilar No carnaval 91 Grupo especial Escola campeã em 74 75 76 77 79 89 e 90 Sete títulos Chegando ao fim O desfile da camisa verde e branco Foram dez escolas Que passaram pela passarela Aqui no sambódromo Passo de ouro Águia de ouro Nenê da Vila Matilde Vai Vai Mocidade Alegre Rosas de ouro Unidos do Peruche Barroca Zona Sul Leandro de Taquera Camisa verde e branco Mais de 25 mil sambistas Para um público que acompanhou Durante todo o tempo Com muita emoção Para você que se ligou Ao vivo na Globo Em todo o desfile Do grupo especial Inaugurando o sambódromo de São Paulo E gente de toda a geração Sambô Lilian Amarante Isso mesmo Cleber Dá uma olhada No tamanho Desses sambistas aqui Participando Da bateria Toca aí um pouco pra gente Pra eu sentir Esse seu samba E o seu ritmo Toca pra gente Pra eu sentir Se você tem ritmo Vamos lá Na verdade Cleber Ele já se perdeu Da bateria Ele já tá numa outra ala Aqui O instrumento dele Já tá todo almoçado Mas ele tá curtindo bastante Vai lá Fernando Senão você se perde Do resto da bateria É isso aí Fernando Fernando Seu chocalho Tá curioso com o microfone Fernando Bom de samba O microfone já não é muito com ele Você tem aí imagens Do final do desfile Da camisa verde branco Tá ali a marginal Do Rio Tieté em São Paulo O público Fiel Ao desfile da camisa Acompanhando aí a chegada Neste último carro Um feliz carnaval O desejo da camisa verde branco Pra todos Que estão curtindo O carnaval 91 O carnaval globeleza Aqui na inauguração Do sambódromo de São Paulo O primeiro ano Do que pode ser Uma boa virada No carnaval de São Paulo Um lugar definitivo Pro pessoal desfilar As arquibancadas Vão ser construídas E a camisa Encerra com chave de ouro O carnaval de 1991 Daqui a pouquinho Tem mais festa pra você Tem mais carnaval Pra você curtir Nós vamos ao intervalo comercial E já já voltamos Aqui do sambódromo Com o final do desfile Da camisa Com o balanço Do grupo especial de São Paulo Rede Globo Carnaval Globeleza O som não para A camisa continua no ritmo Aí a cidade Amanhã de domingo 15 pras 11 já Tempo ainda insiste Em ficar nublado A chuva parou de madrugada E vê como o pessoal Não perde o pique Esse aí é o Márcio Do trio Los Angeles Lembra do trio Los Angeles Ou a outra Também é cantora Do trio Los Angeles Grupo musical O grupo não era De samba Mas ele tá aí Caindo no carnaval Cheio de ânimo Como toda a camisa verde e branco Que ainda preenche Um espaço Da passarela do samba Com seus carros Com seus passistas Combustível da ilusão O enredo que agitou O final do desfile Do grupo especial de São Paulo A alterar o meu ação O final do desfile A barra funda É emoção O combustível Tá no céu Vem me dar Da barra funda O combustível da ilusão Enchendo o tanque do pessoal Aqui Que teve fôlego pra curtir Tá com boa autonomia O carnaval de São Paulo O pessoal da harmonia Da evolução Os diretores da escola Continuam orientando Continuam passando As instruções pros passistas Pra que o desfile Termine certinho Em ordem Do jeito que começou Camisa verde branco A última das 10 escolas Do grupo especial O desfile primeiro No novo sambódromo de São Paulo Carlos Tramontina Foram quase 11 horas de desfile Passaram 10 escolas Mais de 20 mil sambistas E a festa foi muito bonita O sambódromo de São Paulo Está aprovado Lecce O que você achou do desfile? Eu achei o desfile surpreendente As escolas do sistema de São Paulo Cresceram Bastante Eu acho que 80% das escolas Vieram pra cá Pra disputar carnaval Eu não sei se era a expectativa Da nova passarela Que é chamada de polo cultural Que eu acho ótimo Acredito que Para o próximo ano Esse carnaval Seja melhor ainda Inclusive tem um detalhe De organização Que a passagem De cada escola Há uma limpeza Da pista O pessoal de imprensa Fica numa área Específica Sem atrapalhar o desfile Então acho que Pra primeiro Sambódromo Ou polo cultural Como a prefeita Luiz Herondina chamou Foi muito bom Foi eu gostei Inclusive Acho até muito difícil A gente apontar um campeão De imediato Porque eu acho que 4 ou 5 escolas Vieram Com condições De levantar um campeonato É uma coisa Muito perigosa Você chegar e dizer Essa escola Vai ser campeã Entende? Quais as que estiveram Melhor aqui na pista? Bom Nenê da Vila Matilde Desfilou bem Vai Vai Desfilou Garbosamente Rosas de Ouro Teve uma melhor harmonia Da avenida Camisa Verde Branco Passou aí Com todo mundo Viu agora Falando da cerveja De levantar o público E a gente também Não pode Esquecer O desfile Da Leandro De Itaquera Que embora Tivesse sido Problemas no início Que ela entrou Meio devagar Mas depois O próprio Leandro Foi pra avenida Contagiou Os seus componentes E a escola mudou Totalmente A maneira de estilar Então acho que Peruche Como sempre Veio com seus Carros alegóricos Muito bem feitos Destilou Tentando também Levantar esse campeonato Mas acho que A coisa esse ano Tá um pouco embolada Pra alguém dizer assim Essa escola é campeã Eu gostei muito Muito mesmo Da harmonia Da Rosas de Ouro Gostei muito Da garra da Vai Vai E acho até que O título Vai ser disputado Entre Vai Vai E Rosas de Ouro Pois é, Nessi A gente Ando a japonesinha Seiko Como tem sido noticiado Nas principais